Teve início nesta quinta-feira, 19 de dezembro, o período de inscrição para o processo seletivo. São várias vagas que serão ofertadas na Prefeitura de Pontes Lacerda. O período de inscrição vai até o dia 30 de dezembro. A gente vai saber do secretário municipal de administração, Anderson Lima, como é que os interessados devem proceder para participar desse processo seletivo. O secretário, num primeiro momento, o grande objetivo da realização deste processo seletivo. Na realidade, o processo seletivo é feito todos os anos. Ele visa selecionar servidores para que sejam contratados de forma temporária. Para que forma temporária? Para substituir servidores de carreira que estão afastados por motivos médicos, através de licenças que a legislação prevê que eles possam ter. Então, diferente do que é previsto no concurso, que é aquele servidor que vai seguir carreira no funcionalismo público, o processo seletivo é mais voltado para a contratação de profissionais temporários. Qual seria o prazo deste contrato? O prazo geralmente gira em torno de 12 meses. Ele pode ser prorrogado por mais 12, mas normalmente é 12 meses. Quantas vagas? Serão 39 vagas mais cadastro de reserva, distribuído em 25 cargos. Nós temos salários iniciais de um salário mínimo até salários mais altos de R$ 7.400,00 aproximadamente. O valor da taxa varia de R$ 50,00 a R$ 90,00. Mas desta sexta-feira ainda dá prazo de fazer o requerimento para a isenção da taxa. Sim, para aqueles candidatos que têm interesse em injeção de taxas, o prazo se inicia dia 19 e termina dia 20. Portanto, dois dias para que o candidato possa pleitear a isenção da inscrição. Quem pode pedir a isenção dessa taxa? São aquelas pessoas que já estão previstas na legislação. Temos como exemplo os doadores de sangue, as pessoas com renda per capita considerada baixa renda. São essas pessoas e outras demais previstas na legislação específica que podem solicitar a isenção da inscrição. O deferimento é imediato ou tem um prazo? O prazo será na próxima semana o deferimento. Vai ter um prazo para as inscrições, um prazo para julgamento. Na próxima semana sairá o resultado do deferimento ou indeferimento do pedido de isenção.